Parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. 100 de 2020, deputado Elie Tarquini. A presidência informa que os projetos de lei 20 de 2015 e 907 de 2019 foram apreciados em reunião anterior. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.858 de 2015, em segundo turno, altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços de disponibilidade interna e GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA. De autoria, deputada Elismar Prave, minha relatoria é a deputada Laura Serrano. Eu peço prorrogação de prazo. Projeto de lei nº 2.100 de 2020, em primeiro turno, dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Autoria, deputado Noralgino Júnior. Relatoria, deputado Elie Tarquini. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, senhora presidente. Com a palavra, deputado Elie Tarquini. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.100, barra 2020. De autoria do deputado Noralgino Júnior. Projeto de lei nº 2.100, barra 2020. Em epígrafe, dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A fundamentação. O projeto visa autorizar o Instituto Estadual de Floresta, IEF, a contratar brigadistas para combater e prevenir incêndios florestais por seis meses, admitida a prorrogação do prazo do contrato temporário, por igual prazo, desde que devidamente justificada a sua necessidade. Conforme justificativa do autor, os incêndios se intensificam devido à diminuição das chuvas entre os meses de junho a novembro de cada ano, realidade que demanda a temporalidade de grande parte das ações implementadas. Atualmente, são contratados e capacitados brigadistas temporários para atuar nas diversas unidades de conservação do Estado, de modo a reforçar as equipes existentes em cada uma. Após esse período, essas equipes são desmobilizadas. No entanto, ainda de acordo com a justificação, o dispositivo legal que fundamentava a contratação temporária de brigadistas foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fato que impediria esse procedimento para o ano de 2021. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou impedimento jurídico constitucional à aprovação da matéria. Ele ressaltou que o Tribunal de Justiça de Minas argumentou que os dispositivos questionais violavam os princípios constitucionais da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos e à regra do concurso público, uma vez que as hipóteses legais eram demasiadamente genéricas ou previam a possibilidade de contratação temporária para a atividade ordinária da atividade pública. Houve a modulação temporal dos efeitos da decisão judicial com vistas a conferir prazo para que o Poder Executivo Estadual corrija os problemas levantados na decisão. Essa modulação aconteceu, parece que no Supremo. Esse prazo, a princípio, se encerra em 1º de fevereiro de 2021. No entanto, com o intuito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com o qual concordamos. Ela faz as correções e é possível, então, uma contratação. A Comissão de Meio Ambiente, em sua análise de mérito, destacou a importância dos brigadistas temporários que a cada ano, mediante processos seletivos decontratados, capacitados e direcionados às diversas unidades de conservação do Estado. Assim, diante da impossibilidade de sua contratação nos moldes atuais por força da decisão do TJ e, reforçando os argumentos apresentados pelo autor, opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. No que concerne a competência desta comissão, é o que nos interessa diretamente, para proceder à análise da repercussão orçamentária financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta não implica geração de despesa para o erário e, por conseguinte, também não viola a lei de responsabilidade fiscal. Entende-se que a execução da despesa de contratação temporária já vem ocorrendo ao longo dos anos, de modo sazonal, não constituindo despesa nova. Apenas pretende-se alterar o instrumento legal que autoriza a contratação temporária dos brigadistas, o que foi feito na Comissão de Constituição e Justiça, pelo substitutivo número 1. Então, por isso, a conclusão, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2100, barra 2020, em turno único, na forma do substitutivo número 1 da Constituição e Justiça. Sala das Reuniões, hoje, 2020. Em discussão, o parecer? Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Peço vista a matéria, presidente. É regimental, vista concedida. Projeto de lei nº 2150, de 2020, em primeiro turno, estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado, de autoria do governador Romeu Zema Neto. Minha relatoria, deputada Laura Serrano, peço prorrogação de prazo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.